Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui é o crochê vai fazer um vídeo diferente, eu vou fazer um vídeo passando uma tarde comigo, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu coloquei a lojinha aqui na frente hoje, e aí eu vou tá lavando a minha louça ali, já tô passando um café, e que eu gosto de quando eu almoço, tomo um cafezinho, as crianças foram pra escola, e aí eu vou tá fazendo passo a passo hoje à tarde de uma encomenda, puxador de geladeira, e eu vou tá mostrando pra vocês ali. Vou mostrar como é que eu coloquei diferente hoje a lojinha, só que eu tinha colocado mais ali pra frente, só que o sol tá vindo pra cá. Então, conforme o sol vai vindo, eu tenho que puxar as peças pra cá, né? Eu coloquei mais na frente do portão hoje, só que daí, agora não deu mais pra colocar ali por causa do sol, né? Aí não tem como deixar as peças no sol. Então, eu vou mostrar, virar a câmera aqui pra vocês, e vou tá lavando a minha loucinha ali, eu vou mostrar pra vocês também, e aí eu vou ter que, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô pretendendo produzir hoje à tarde, tá bom? Então, pessoal, voltei aqui, ó, eu coloquei jarar aqui pra cima, porque já tem sol até aqui, ó, uma tá aqui no chão na brita, essa daqui, que é a mais resistente, ela tava lá na, mais pra frente, ali perto do portão, quando tinha sombra hoje de manhã, né? A sombra vinha até aqui, mais ou menos, e aí, essa daqui não dá, porque ela é mais molenguinha. Ela é mais alta e mais molenga, ela é mais fininha, ó, pode ver. Daí, ela é mais molenguinha. Aí, eu coloquei ela aqui na brita, só que daí eu já puxei elas pra cá, essa eu já coloquei aqui, e essa aqui, que é mais forte, eu coloquei aqui, ó. Aí, aqui eu coloquei os panos de prato. Essa aqui, eu tô deixando pra colocar só os paninhos de prato, ó. Aqui eu botei puxa-saco também. Aqui é da boneca, aqui também, mais uma da boneca, aqui são os sapatinhos. E aqui tá a toalha de fogão. Aqui eu coloquei o manequim ali, ó. Ele fica girando, aí eu coloquei, se vocês querem adquirir, gente, eu coloquei só a parte de cima pra vender na chupinha. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a minha lojinha na chupinha. Eu, por enquanto, eu tirei as coisas de bebê que tinha lá, e coloquei essas aqui, tá? Lá atrás tá meu varal de roupa, ó, eu lavei, estendi roupa, né, tem um sol bem bom. Então, aqui, esse, eu coloquei só, por enquanto, a parte de cima, por quê? Porque é mais ligeiro pra me fazer se alguém querer. Agora, a parte de baixo já demora mais por causa das minhas encomendas. Então, se alguém querer essa parte de cima aqui, ela é mais rápida de ser feita, né? Aqui tem um tapete, aqui também. E aqui, gente, uma ideia pra vocês, eu coloquei esse cone aqui, ó. E eu tive a ideia de fazer esse cone de barbante, colocando esses ganchinhos, mas encapando com feltro, né? E aí, a Jana encapou com crochê, e ficou lindo, ó, vou tomar flor aqui. Ela tem passo a passo no canal dela, Ateliê Jana Ardes Crochê, e tem outro canal, Ateliê Jana Ardes Passo a Passo. Então, esse aqui é pra encapar com crochê, então, eu achei bem interessante, né? Feito com crochê, daí eu fiz, e eu encaixei no cone de que eu, esse aqui, que eu, esse galão que eu uso pra fazer encomendas, né? E esse aqui só fica pra mim. Então, eu engatei ele aqui, ó, e ele ficou certinho. Daí, ele ficou bem legal pra colocar aqui. Aqui eu coloquei o meu tagzinho, né? Aqui o valor, cinco reais a bonequinha, aí grampeei, e eu tenho o furador, ó, dei, coloquei nos ganchinhos. E aqui as borboletinhas, ó, esse aqui lá do crochê da Manu, tá? Esses bonequinhos eu tenho no meu canal, e esse aqui lá da crochê da Manu, ó. Beijo, Manu. Beijo, Jana, né? Minhas amigonas aí, olha só que lindo. Então, as borboletinhas tá no valor de quatro reais, tá bom? Então, aqui também eu vou mostrar pra vocês, eu vou tá lavando a louça ali. Aqui, depois eu vou mostrar pra vocês que eu arrematei, e eu vou mostrar essa encomenda aqui que tá pronta. Só que eu tô fazendo passo a passo do puxador de geladeira. E aí, quando tiver pronto, eu vou mostrar tudo junto pra vocês, tá? Aqui tem o tapete mali, que é onde eu passei. Aqui eu tô fazendo a videoaula do puxador de 20 centímetros. E aqui eu separei dois paninhos de prato, ó, dois paninhos de prato e argola, pra ver se eu consigo fazer agora de tarde pano de prato tulipa com o porta-pano de prato tulipa, tá? Que eu tenho videoaula no meu outro canal, que é o crochê e passo a passo. Então, eu vou terminar de lavar minha louça ali, tá? E depois eu vou lá voltar a fazer o passo a passo do puxador de geladeira. E aí, eu vou lá voltar a fazer o passo a passo. E aí, eu vou lá voltar a fazer o passo a passo. E aí, eu vou lá voltar a fazer o passo a passo. E aí, eu vou lá voltar a fazer o passo. E aí, eu vou lá voltar a fazer o passo a passo. E aí, eu vou lá voltar a fazer o passo. Então, pessoal, louça limpinha, tudo limpinho. Vou deixar aqui, tá tudo limpinho, fogão limpei também, e agora botei aqui a louça pra secar, algumas eu já guardei, ó, aqui dá pra vir minha lojinha, eu vou sentar agora no sofá ali, coxetar, terminar o passo a passo, e vou primeiro tomar um cafezinho, e aí depois eu vou sentar, fazer umas carreiras pra fazer o puxador de geladeira e ir lá terminar o passo a passo, e depois pegar uns paninhos de prato daí, tá bom? Aí eu faço uma filmagem ali pra vocês, eu crochetando. E aí E aí E aí E aí Então pessoal, vou finalizar o vídeo com vocês. Eu fiz, eu acabei de fazer o passo a passo, mas eu não vou mostrar pra vocês, vou mostrar, é, vai cair o vídeo aula hoje, tá? Então vocês corram lá no meu outro canal pra ver. Olha como é que tá pegando sol, então agora eu vou ter que tirar daqui, porque já tá pegando bastante sol, e graças a Deus acabei o passo a passo. Os panos de prato, gente, daí eu, agora é quatro e vinte da tarde, não deu pra fazer, porque quem faz passo a passo sabe que é demorado, tá? Porque você tem que produzir a peça e ir fazendo passo a passo, aí eu tive que colar, né? Os acabamentos demoram bastante, né? Pra fazer, mesmo que a peça é pequena. Então passo a passo demora. Então, mas esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou mostrar pra vocês a encomenda de jogo de banheiro com o peludinho, com o barbante decore luxo, que ficou maravilhoso. E o puxador de geladeira eu vou mostrar pra vocês amanhã, que é a encomenda da mulher, tá? Da cliente. Então, eu mandei foto pra ela que o puxador tá pronto, o jogo de banheiro tá pronto, então se ela quiser vir me buscar, então eu vou ter que pegar e já gravar o vídeo pra não ficar sem vídeo, né? Pra inspirar vocês aí nessa encomenda, porque ficou muito lindo, então pra ficar gravado aí no meu canal, eu tenho que gravar. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, se vocês querem mais vídeo assim, então falam pra mim aí, deixem nos comentários, tá bom? E uma boa semana pra vocês, e hoje cai o passo a passo, tá? Aí vocês vão lá conferir o puxador de geladeira, muito lindo. Vocês vão gostar muito pra fazer a pronta entrega aí de vocês, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.